Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a perfumaria Sumire daqui da Zona Norte de São Paulo e vou mostrar muitos esmaltes e lançamentos pra vocês. Bom gente, aqui é uma perfumaria enorme, tem muitos, muitos esmaltes, tem bastante marca aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é uma perfumaria bem grande, tá vendo? Tem outro andar, ela é enorme até lá no fundo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui alguns esmaltes, alguns lançamentos. Eu já vou começar com um lançamento pra vocês, que é a coleção Babado e Gliteria da Dylos. Tem a coleção agora 2024. Eles lançaram três cores novas. Ao contrário dos outros esmaltes que eram mais flocados, né, esses aqui, ó, essa nova coleção Babado e Gliteria, tá vendo? É um glitter mais fino, ó, diferente desse glitter aqui que é o Vapo Vapo, que é o meu favorito. Das antigas coleções, isso é meu favorito. Aí a coleção Babado e Gliteria, ela tem três cores. Tem essa cor aqui bem bonita, esse preto, todo cheio de brilhinho holográfico, escrito melhor não, mas bora. Vamos ver a luz aqui, ó, tá vendo? Aí aqui também tem o rosinha, que é o me chama que eu vou. Ó, me chama que eu vou. E também tem esse daqui, esse prateado, que é o... Não vinha passeio. Ele é tipo as mil purpurinas, tá? Bem, eles são bem... Você pode ver que eles são bem, bem cheinhos de glitter, né? Então devem cobrir muito bem, com duas camadas. Certo? Aqui também tem esmalte gel You Care. E custa 30 reais, eu não sei qual é a diferença. Aqui em cima, ó, são só as linhas em gel, tá vendo? Linhas em gel, ó. E embaixo são os esmaltes que não são em gel. Aí aqui, tem uns perdidinhos da Guga aqui, ó, com 2,80. Tem Dylos aqui, ó, aqui é tudo Dylos. Aí aqui tem esmalte gel. Gel também. Aqui embaixo tem Nath, ó, tudo Nath aqui, tá? Esmaltes da Nath. Olha como é bonito esse... Ai, eu acho tão bonito essas prateleiras, esses displays, assim, de esmaltes, né? Que bonito. Aqui é a coleção Carnaverso. Da Dylos. Coleção Carnaverso. Gelipop, olha, achei, encontrei... Gente, Gelipop, olha o preço. 7,20, babado, tá barato. Tá barato o Gelipop, gente. Tá vendo aqui, dá pra ver o barulho da rua. Porque aqui é bem diferente com a rua, a parte dos esmaltes. Tá vendo ali, gente? É tudo Dylos, é tudo que vocês já viram bastante. Ah, mas deixa eu mostrar esse vermelho. Que vermelho bonito, semente de romã. Olha que lindo. Bonito esse esmalte, né? Quem tem as sementes de romã, se manifeste aí nos comentários. Gente, babado, gostei do preço do Gelipop. É, tem que ver... Ah, o Bobogã mesmo, ó. O Bobogã, tá lá, gente. Não me deixei nem em cima. Tá vendo? Olha, tem base Nutribomba aqui também, ó. A Nutribomba original, olha. Vocês sabem que eu tô na captura dos esmaltes da Nutribomba. Quero achar também. Aqui tem Lorena, mas é só base. Eu tenho esmalte da Lorena, gente, mas esmalte da Lorena é das antigas, sabe? Ó, tá vendo? Aí você dá a volta aqui no display, ó. Aí continua a impala, a famosa base, né, gente? Nossa, é tão bonito. Eu gostei mesmo das prateleiras, porque ela tem uma luz, assim, charmosa, né? Tá vendo, gente? Que bonito pra filmar os esmaltes. Bem legal, né, gente? Achei essa cor aqui muito parecida com essa. Ó, vamos lá, na cor nova do Babá da Gliteria. Tô achando muito parecida, gente. Ai, mas... Ah, tá. O da Impala tem um shimmer rosa mais forte. E o da Dylos não tem esse shimmer rosa, não. Eles são diferentes. O da Dylos é um glitter um pouquinho, assim, maior, tá? Ó, tá vendo? Ó. O da Impala é bem fininho o glitter. Bem, bem fininho. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, eu encontrei um esmalte aqui. Que esmalte é esse? Conto de Fadas. Olha, coleção nova. Maria Pomposa. Vamos caçar agora. Vou agora pra pateleira da Maria Pomposa com vocês. Vamos lá, gente. Amigas. Achei. Coleção nova. Spoiler, spoiler. Olha aqui, Conto de Fadas. Gente, ainda bem que eu achei esse vidrinho perdidinho. Eu tinha olhado a Maria Pomposa e passou batido. Não tinha visto. Olha só, gente. Adorei. Então, quer dizer que temos esse douradinho, que tem alguns filetinhos e bolinhas. Ele parece muito com o esmalte da Impala do ano passado, né? Da coleção de carnaval. Olha só, gente. Olha esse azul metálico. Que lindo. Ai, deixa eu ver. O dourado chama Varinha de Condão. Olha o preço da Maria Pomposa. R$ 6,70. Esse aqui chama Reino Encantado. Esse azulzinho. Aí, tem esse rosadinho aqui, ó. Que chama Fada Madrinha. Aí, tem esse aqui também, prata, que chama Pura Magia. Ai, olha esse rosa. Que lindo, gente. Olha esse rosinha. Ele parece um esmalte da Anitta que eu tenho. Que ele é cheio de brilhinho. Esse daqui chama Vestido de Princesa. Ai, o nome é perfeito. Perfeito o nome, né, gente? É um vestido de princesa. Isso aqui é lindo, ó. É, me lembro Fada Madrinha da Anitta. Tá vendo? Tá tudo em casa, né? Conto de fadas, Fada Madrinha. Estamos em casa. E tem esse branquinho perolado que chama Sonho Realizado. E é isso, gente. Aí, tem a coleção Yes, que é a coleção de branquinhos, ó. Vestido branco. Vestido de renda. O que mais? Hum, não, acho que não temos. Temos coleção Gelato. Olha que lindo, gente. Vamos passar as imagens aqui. Eu sei que vocês amam passear na perfumaria comigo, né? Então, eu faço questão de filmar, assim. Olha, coleção Dunnets. Maria Pomposa, ó. Coleção Macarons. Love Candy. Coleção Eu Sobrevivi. E é isso, gente. Maria Pomposa, moda. A moda não tem a coleção nova aqui, que eu já olhei, tá vendo? Não tem a coleção. Mas, ó, o moda tem um precinho bom aqui. Cinco reais. Cinco reais. E esse aqui, gente. Sou apaixonada. Eu sempre pego ele pra mostrar, né? Acho ele tão diferente. Ele parece um, sei lá, um tempero. Ai, gente. Deixa eu ver. Agora eu tenho que mostrar pra vocês a coleção nova da Vult. Tem uma coleção nova da Vult de... Aqui, gente. Só pra vocês verem. Ah, tem a coleção nova da Ana Hickman. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A Happy Summer. A Happy Summer da Ana Hickman. Aí, ó. Eu paguei mais caro lá no Ikezaki. Aqui, ó. Tá 7,10. Tá vendo? A Ana Hickman. Lá eu paguei 7,99. O branquinho. Gente, já falei o nome de todos esses esmaltes, hein? Falar de novo. O verdinho. Eu só vou falar a cor. Ah, eu sei que esse é o Pink Lemonade. Que eu comprei esse aqui, ó. O rosa. Eu comprei lá no Ikezaki. Ai, que lindo, gente. Cadê os outros? Não tem mais? Chega. Acabou? Não. Tem o roxo. Olha o roxo aqui, ó. Olha o roxo aqui. Esse aqui é o Power Time. Power Time. Então, aqui temos a coleção Happy Summer. Tem muitos esmaltes da Ana Hickman. Olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar bem de partida. Coleção Diamantes. O que é isso aqui? Será que só mudou a embalagem? Porque eu tenho esse esmalte. Green Diamonds. Hum. Ah, essa coleção é maravilhosa. Eu tenho toda. Só que eu acho que agora virou coleção Diamonds. A coleção Pássaros. Ó, virou tudo uma coisa só. Muito lindos, né? Esse tipo, as miocorculinas. Tá vendo? São todos muito lindos. Ai, temos aqui também as coleções da Top Beauty. Ai, que bonito. O Sorra de Prata. Top Beauty. Nossa, o Top Beauty tem muito esmalte aqui. Muito. Encontra até coleções antigas, ó. Energia do Açaí. Que bonito esse esmalte, gente. Tem um brilho bonito, né? Coleção Tropicana. Olha que bonito. Tropical Sensual. É um rosa metálico, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Tem a coleção Me Aqueça da Top Beauty, ó. O verdinho é o... Com tua presença. Com teu abraço. Olha que lindo. E aqui o preço tá bom. Tá R$ 6,10. Top Beauty. Esse aqui é com teu sorriso. E esse é com teu calor. Então, Me Aqueça com... Aqui tem a coleção Aloha da Top Beauty. Olha só que bonito, gente. Deixa eu ver esse daqui. Ah, esse azul é lindo. Tirando onda. Lindo, lindo, né, gente? Coleção Aloha. Recifes e corais. Também. É um rosa metálico. Tem uma coleção bem bonita. Chamada Amores e Flores. Que são todos... Todos bem clarinhos, ó. Olha, gente. Tem o Céu dos Anjos aqui. Esse esmalte é lindo. Ele é um sonho. Acho que eu vou levar ele. É o único que tem aqui. E não acha mais essa coleção Tonos Andes. Olha, a validade dele tá boa. Tá pra 2026. Esse aqui é meu. Vou levar ele. Ele é muito delicado. Muito bonito. O que vocês acham, gente? Acho lindo. Eu vou levar. O que mais? Agora eu vou lá pra primeira proteleira. Porque eu já tá cheio de gente. Já tá vendo? Eu vou filmar só os pedinhos. Pra não ficar filmando as pessoas, né? Mas eu quero mostrar pra vocês, gente, os esmaltes da Ritz. Eu vou colocar o meu aqui no meio desses da Vult. Deixar ele separadinho aqui. Eu tô nos anos. E vou mostrar pra vocês. Aqui tem muitos esmaltes da Ritz. Lembra, gente, quando eu falei pra vocês que a linha Premium da Ritz eu não encontrava em perfumaria? Pois é. Tô passada. Eu achei. Porque aqui não tinha antes. E agora tem a linha Premium. Então eu vou mostrar pra vocês todos os esmaltes holográficos, tá? Tudo, tudo que tem de diferente aqui, ó. Aqui só pra vocês verem. Tem as coleções da Risqué. Tá? Tem Risqué Bill. Risqué Diamond Gel. Mas não tem o da Risqué. O metálico, gente. Eu não encontrei. Ó. Tem o metálico. Pra falar que eu não encontrei o metálico. Encontrei um chamado Branco Camafel. Mas eu acho que ele não é de coleção nova, gente. Branco Camafel acho que já existia, né? Esmalte bonito, gente. Ó, o Risqué Diamond Gel aqui. Depois tem aqui a Risqué Bill. Depois aqui tem a Anitta. Tá? Ó, Anitta. Anitta. Aí lembra, gente, que eu falei daquele esmalte que parecia com o da Anitta? Esse aqui, ó. O esmalte da coleção de Carnaval. Parece muito com esse aqui, ó. Tá vendo? Não é fada madrinha. É madrinha. Madrinha da festa de casamento. Depois eu faço comparação lá. Deixa ele escondidinho aqui, ó. Madrinha que depois eu mostro lá e comparo com... Se eu não esquecer, né, gente? Até o final do vídeo. Ah, e aqui, gente, tem a nossa meta verde. Tem as mil porcurinas. Granulado rosé. Tem esmalte da Risqué. Eu só tô dando uma... Vou dando uma embaçada aqui, gente. Fazendo suspense, pra mostrar pra vocês os da Risqué, gente. Da Risqué não, da Risqué. Eu tô louca aqui. Eu quero mostrar o da Risqué. Mas antes, eu só vou mostrar a coleção nova da Vult. Tá? A coleção de esmaltes nova da Vult. Ó, aqui nem tem mais o glitter, ó. Não tem o glitter. Mas eu fiz os shorts, tá, gente? Depois vocês olham os shorts lá que tem a coleção completa, tá? Aí é o azulzinho, ó. Que é o Bateria Azul. Coleção de Carnaval. Tem o amarelinho, que é o amarelo micareta. Aí tem o laranjinha, que é o laranja elétrico. E tem... Ah, não. Esse é do Paz e Amor. Aqui não tem a coleção completa, não, de Carnaval. Então tá faltando. Vamos pro Ritz? Bora pro Ritz. Olha, tem os Lorac também aqui, perdidos, ó. Lorac, Lorac. Aqui tem Colorama. Certo? Ai, agora vamos lá, gente. Vamos lá. Lorac, olha aqui, ó. Tem bastante Lorac aqui embaixo, ó. Ah, que legal, gente. Lorac. Tem os esmaltes. Aqui eu tenho esses de glitter. Essa linha da Lorac tem. Aí vamos lá. Vamos agora pro Ritz, gente. Chegamos aqui. Ó, nas coleções refletivas. Coleções refletivas. Ó, de glitter refletivo. Não, esse daqui não é, não. Esse é glitter normal. Esse é o Moscou. Aqui são os glitters refletivos, ó. Os refletivos. Aqui tem glitter holográfico, que não é refletivo. Aqui, ó. Tem os glitters, tem glitters misturados com refletivos. Olha como é lindo, gente. O Amsterdã, que é o pink puro. Olha o azul, gente. Maravilhoso. É o Seul. Olha, gente. A Ritz é maravilhosa. É tudo de bom. Tem todos. Eu tenho todos, sério, gente. Eu sou a louca da Ritz. Lisboa. Ó, esse vermelho aqui. Acaba um, eu compro outro, gente. Acaba um, eu compro outro. Mas agora vamos aos esmaltes de efeito. E o preço não tá nada ruim, gente. Olha o preço. R$19,70 pra mais barato aqui no site, cara. Vou sair daqui com esmalte? Não acredito. Olha aqui, gente. Olha que lindo. Eu não tenho seleno, gente. Eu vou comprar o seleno hoje. Eu não tenho seleno, cara. Olha o seleno, que lindo. Quem tem vontade de comprar essa linha de multi-chrome? Sério, gente. Olha o seleno. Ele é maravilhoso. Eu tenho um premium da Ritz. Eu não sei se alguém tem esse. Que ele é tipo um glitter bem fininho que forma um multi-chrome. Aí eu tenho um que é muito parecido com esse. Mas ele é de glitter. Ele é maravilhoso. Ai, gente. Eles têm um seleno. Olha o que mais que tem aqui. Tem um esmalte igual o meu. Que é um glitter que... É um glitter que quando você vai tirar ele, você não tem dificuldade nenhuma pra tirar da unha. Parece que você tá tirando esmalte cremoso. É muito doido esse esmalte. E ele fica um dourado perfeito. Em uma camada ele fica dessa cor, assim, ó. Tá? Esse dourado eu tenho... Como que é o nome dele, gente? Não sei. Perolado. Perolado Propósito é o nome dele. Propósito. Aí tem esse aqui, ó. Que é o holográfico prateado. Que é o Hefesto, gente. O famoso Hefesto. Temos aqui, ó. O Hefesto. Hefesto. Você está aí. Aí, gente. Tem o vermelhinho também. Eu tenho o vermelho. O Hefesto eu não tenho. Esse vermelho aqui, o vermelho holográfico, é o Atena. Atena. Eu tenho o Atena, gente. Ele é lindo, ó. Atena. Só que depende da luz, tá? Tem luz que não mostram muito esse efeito. Esse é o famoso... Íris. Aqui eu fiz uma misturinha e um monte de gente correu pra comprar o íris depois que viu o meu vídeo. Olha como o íris é lindo. Eu tenho. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Ah, esse é o íris também. Deixa eu conferir. É o íris. Aqui temos o íris. Ai, gente. Tem um cheiro de pipoca aqui na frente. Gente, vocês não têm noção. Estou passando mal com esse cheiro gostoso de pipoca doce. Não sei de onde vem, mas que delícia. Olha, gente. Esse daqui é o Dionísio. Ele é um holográfico lilás, tá? Dessa linha. Dionísio. Aqui também tem o... Como que é o nome? Eslia, tá? O Eslia é o rosa holográfico, tá vendo? Tá vendo a holografia dele? Aqui o Prisma, ó. Ele tem esse Prisma, tá? E no Sol, isso aqui é um espetáculo. Esse aqui é o dourado da coleção de Prisma, de holográficos. Esse é o Demeter. Olha o Demeter, tá vendo? É o dourado com Prisma holográfico. Tem o azul também. O azul com Prisma holográfico. Olha isso. O Poseidon. Olha que maravilhoso, gente. Poseidon, tá? O Poseidon eu não tenho. Eu tenho preto, eu tenho verde e eu tenho vermelho. Dessa coleção. Esse aqui é o Hera, gente. Olha o Hera. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês estão entendendo o que é o Hera? Se você é a louca do verde igual eu, compra o Hera. Cara, compra. Compra o Hera. Esse aqui, ó. Esse daqui é o Zeus. Olha que lindo, gente. Preto com holográfico. Eu tenho, eu tenho. Agora eu vou mostrar os outros esmaltes, tá? Tem alguns... Opa, minha mão apareceu aqui. Tô cansada de segurar há muito tempo. Ai, gente. Tem uns de glitter que eu não tenho. Deixa eu ver o azul. Nossa, gente. O azul dessa coleção é espetacular. Olha o azul. Ai, gente. Eu tenho o dourado, mas eu não comprei o azul. Olha o vermelho. Meu Deus do céu. Vermelho. Vermelho chama rebeldia. Nossa, rebeldia pura. Olha esse vermelho, meu Deus. Socorro, socorro, meu Deus. Me segura, meu Deus. Olha o preto. O preto é o que é legado, gente. Olha o preto, socorro, meu Deus. Olha o preto. Deixa eu ver o rosa. O rosa é o Juventude, gente. Eles são todos muito lindos, muito lindos. Eles são muito efeito cromadaço, assim. Ai, aqui tem os glitters. Esses glitters, gente, eu tenho acho que tudo. Tudo que vocês imaginarem eu tenho. Esses aqui eu tenho tudo. Madri eu tenho. Ai, tem os jelly. Os jelly com glitter, ó. Esse é o blueberry. Olha como ele é lindo, gente. É igual o lápis lazuli. Da coleção da Hello Kitty, que eu tenho. Esse daqui é maravilhoso. Esse é o Hong Kong. Que esmalte lindo, gente. Eu usei mais da metade dele, hein. Do meu Hong Kong. Ai, aqui tem loura aqui. Ai, eu vou mostrar pra vocês os outros glitters aqui, ó. Pra gente finalizar. Esse daqui é maravilhoso. Que tá grande o vídeo, hein, gente. Eu sei que vocês amam. Esse aqui é o Dubai. Esse aqui eu tenho o Dubai também. Tenho o Buenos Aires, que é lindo. Esse bem clarinho. Esse daqui também lindo, que é o Genebra. Genebra eu acho que eu não tenho, não. Não lembro. Esse aqui, maravilhoso, é o Tokyo. O Tokyo eu já fiz estoque. Já terminei um, comprei outro. Tokyo, Barcelona, acabei com eles. São maravilhosos. Esse daqui é o jellizinho, o strawberry jelly. É o laranjinha. Esse aqui é o rosinha. Nossa, como é lindo, rosa. Que maravilhoso esse rosa. É o cherry jelly. Nossa, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Ai, super amo esse glitter. Esse aqui é o Oslo. Olha que lindo. Super amo, Oslo. Esse é o Milão. Milão. Ai, também amo. Esse daqui é o Toronto. O Toronto é maravilhoso também. Eu gosto dele. Milão. Oi. Esse daqui é o Zurique. Também tem. Eu gosto do Zurique. Ai, eu gosto do London também. Olha o London aqui, ó. Londres, né? É, o London. Ele é lindo, não é, gente? Olha. Não é tão perfeito. Olha como ele é perfeito, esse esmalte. Como se ele tivesse micro-luzes. Ele é muito bonito. Esse daqui é o Barcelona, que eu falei que eu já acabei com o Barcelona. Já detonei o Barcelona. Amo. Esse daqui é o Paris. Olha que lindo. Esse daqui é o Lima. Maravilhoso também, né? E esse daqui é o Roma. Roma eu não tenho, gente. Então, é isso. Ali embaixo tem o de loura, que já mostrei tudo. Aqui tem colorama, nada de novidade. O que tinha de novidade, eu já mostrei pra vocês. Ah, eu disse que ia fazer uma comparação, né? Pegar aquele esmalte da Anitta e comparar com o esmalte da Dylos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Madrinha. Vamos lá. Vamos comparar com o da Dylos, aqui, ó. De carnaval, aqui, ó. São bem parecidos. Porém, não são iguais, não, tá? Mas são bem parecidos. Aí, confesso que eu ainda acho o Madrinha mais bonito da... Eu acho ele mais bonito. É, aqui na moda, acho que não. Esse aqui, ó. Esse aqui. Conto de fadas. Esse é mais parecido, ó. Não é o do carnaval, não. É o do conto de fadas, ó. É mais parecido, tá vendo? São bem parecidos mesmo. Muito, muito, muito. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!